Esse é um vídeo feito para o Especial Tucunares, uma série desenvolvida para mergulhar no universo de algumas espécies predadoras que encontramos aqui no Brasil. Nesse Especial Tucunares, vamos falar sobre as espécies documentadas, as regiões onde elas são encontradas e onde foram introduzidas, dicas como vivem, sugestões de moscas e equipamentos. Todo o conteúdo está disponível no site, no YouTube, no Instagram e no blog. Vou deixar os links na descrição do vídeo. Então, eu te convido desde já a se inscrever no canal, apertar o sininho para receber todas as notificações, compartilhar com seu amigo que é apaixonado por esse peixe e deixar seus comentários contando suas experiências. A mosca desse vídeo foi baseada num padrão de mosca criado pelo colombiano Armando Giraldo, pescador e atador de moscas. Armando tem experiência na pesca do Tucunaré, nos rios e lagoas da floresta amazônica. A Peacock Bass Exciter foi projetada para ser leve e chamativa, além de parecer maior do que realmente é. Ela pode ser atada em diversas cores, desde as mais coloridas até as inclinadas para a cor branca. Vou fazer uma leitura da Exciter, buscando manter o propósito do padrão deste atado. Vou trabalhar os materiais? Para quê? Ao serem atados, eles aformem o design da mosca, evitando usar a tesoura para parar as fibras depois de pronta. Ou pelo menos, usando muito pouco. No Vice, temos o anzol manuseigo número 24. E escolhi linha de nylon para fixar os materiais na aste do anzol. Os materiais usados são fibras Sling Fibers e brilhos, além de óleos 3D, cola e resino V. Iniciamos com fibras vermelhas, formando o centro da mosca. Desalinha as fibras em ambos os lados e prenda pelo meio delas na aste do anzol. Distribua as fibras ao redor da aste do anzol e dobre a outra metade, formando um corpo alongado. As Sling Fibers são crespas, não retém água e geram volume com pouco material. São materiais excelentes para fazer grandes e volumosos streamers, para serem lançados com equipamento de 8 a 10. As Sling Fibers são crespas, não retém água e geram volume com pouco material. Na sequência, vamos colocar brilho. Uma mistura de fibras de Polar Flex e Flashaboo. Cuide para que essas fibras fiquem uns 2 cm mais longas do que o tamanho total da mosca. É indicado que a cada passo desse atado, seja usado cola cianocrilato, trazendo mais segurança e longevidade para a mosca. Agora é hora de formar a parte superior do corpo da mosca. Para isso, vamos usar as fibras de Sling Fiber na cor branca. Corte um tufo de fibras no comprimento final que a mosca terá. Desalinha as fibras de um dos lados e do outro. Faça um corte reto e fixe por esse lado primeiro. Note que as pontas desalinhadas serão fixadas para a frente do olho do anzol. Isso feito, dobre para trás as fibras e aplique a linha de atado sem passá-la por cima das fibras. Essa é a técnica hollow. Tchau. 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 Pegue um outro tufo de fibras brancas e repita o processo anterior. Tchau. 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 Agora vamos atar o último conjunto de fibras na parte superior da mosca. Iniciamos atando um tufo de polar flex na cor preta. O processo é o mesmo, desaninha uma das pontas e corte a outra e fixe por esse lado. Na sequência, separe mais um tufo de slink fibers na cor branca. Desaninha ambas as pontas e fixe essas fibras no meio delas. Agora vamos preparar a parte de baixo da mosca. Separe outro tufo de fibras brancas de slink fibers e desalinha ambos os lados. Fixe esse tufo na proporção de 60% do comprimento para o lado do gap do anzol e 40% para o lado do olho. Em seguida dobre a outra parte para o gap do anzol e fixe com linha de atato. Tchau! 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 Agora separe o tufo de fibras slink fibers na cor laranja e repita o processo anterior. Vire novamente o anzol para cima e dobre as fibras brancas fixe com a linha de atado. Na sequência, dobre as fibras pretas de polar flash e as fixe com a linha de atado. Se inscreva no canal e ative o sininho. Dê os nós de finalização com a linha de atado e corte. Tchau! 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 Tchau, tchau. Escolha olhos grandes de 10 milímetros, fixe-os com cola, cuidando para que fiquem bem distribuídos simetricamente. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplique resino UV sobre as pupilas e cure com luz UV. E aí 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 E aí